Como é que é aqui? Vocês têm quanto? Tínhamos quatro canchas de bolão. Mas como os grupos de bolão foram se dissolvendo, nós optamos então pelo crescimento do tênis de mesa. Que legal! E para o indivíduo usufruir disso? Basta ser sócio. E numa localização fantástica, né? Aqui é um centro, é espetacular, né? E temos a fazenda, né? Eu estava vendo os troféus ali. E temos a fazenda, a sede da praia, o Tarumã que tem canchas de tênis, piscina. E como é que fala contigo? A hora que quiser, a Thalita está de braços e portas abertas. Falar com o Pedrão. Estamos aí à disposição. Valeu, Pedrão. Obrigado. Obrigado a você.